O preenchimento peniano para engrossamento se tornou o procedimento mais comum no dia a dia do meu consultório. Mas você sabia que existem métodos permanentes e outros temporários para esse mesmo procedimento? Então vamos saber tudo sobre isso agora. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos falar então sobre as técnicas de engrossamento peniano não cirúrgico. Essas técnicas que estão na moda, que muitos homens estão procurando para aumentar o volume do pênis, aumentar a grossura e o comprimento flácido, mas que existem algumas opções que é importante você saber para escolher a melhor técnica para o seu caso. Existem basicamente três materiais que são utilizados no preenchimento peniano, inclusive no preenchimento corporal e facial, ou seja, não apenas no pênis, que são o PMMA, polimetilmetacrilato, o ácido hialurônico e também o ELAN-C, que é a policaprolactona. O PMMA é um polímero, uma substância sintética biocompatível, que é utilizado na medicina há muitos anos e que possui uma propriedade de preenchimento, ou seja, um preenchedor, também estimulando a produção de colágeno de forma definitiva, ou seja, um preenchedor definitivo. Ele vai produzir, quando aplicado na região peniana, um engrossamento significativo e de forma permanente, porém com algumas características que acabam conferindo alguns riscos que nós vamos falar a seguir. O ácido hialurônico é uma substância que é presente no nosso corpo, ou seja, ela é natural no nosso organismo, mas também é produzida de forma sintética e é muito comum, muito utilizada na dermatologia, na estética facial e corporal, de maneira geral, como um preenchedor. É uma substância que é basicamente apenas preenchedora, ou seja, ela ocupa espaço nos tecidos, ajudando a moldar e dar o formato ali que a pessoa deseja. Na região peniana, ela é muito comumente utilizada para o engrossamento do pênis, porém existem diversos tipos diferentes de ácido hialurônico, como características, densidades diferentes, que vão ser fatores muito importantes de serem analisados na escolha do produto que vai ser implantado na região peniana para conferir as características dessa região. O ácido hialurônico é completamente reabsorvível, assim como o terceiro elemento que eu falei, a policaprolactona, que é o Elan-C, também é uma substância biocompatível e bioabsorvível, mas ela não é naturalmente presente no nosso corpo, ela é produzida sinteticamente, a policaprolactona, também já é utilizada na medicina há bastante tempo, em diversas outras áreas, é utilizada no preenchimento facial e corporal também, e na região peniana tem sido utilizada já há algum tempo, com um resultado muito interessante por ser um preenchedor e também um estimulador de colágeno, porém ele é considerado semi-permanente, ou seja, ele é de duração longa, semi-permanente, não é permanente, mas ele é, ao final das contas, absorvível também, assim como o ácido hialurônico. Vamos falar agora um pouco das características diferentes de cada um, em primeiro lugar, com relação às técnicas de aplicação. Todos esses procedimentos são realizados de maneira muito semelhante, com anestesia local, geralmente em consultório, utilizando agulhas ou cânulas, que são introduzidas abaixo da pele, da musculatura, da artes do pênis, produzindo ali o preenchimento dessa região, dessa fáscia, e dando objetivo de engrossamento, aumento ali do comprimento flácido, mas principalmente engrossamento do pênis. Porém, existem algumas diferenças nas técnicas de cada um desses materiais, da aplicação de cada um desses materiais, que são muito importantes. O PMMA, que é o material que é definitivo, ele requer uma aplicação extremamente precisa, porque ele possui uma característica muito grande de formação de nódulos, ele tem propriedades de estimulação de colágeno, e uma aplicação em quantidade maior pode gerar grandes deformidades ou nodulações no corpo do pênis. Então, é crucial que esse procedimento seja feito com esse material apenas por pessoas que têm muita experiência em trabalhar com o PMMA, e hoje, no momento da gravação desse vídeo, esse material ainda é contraindicado pelas sociedades de dermatologia, cirurgia plástica, até de urologia, de medicina sexual, pelos grandes riscos que eles trazem de complicações, principalmente complicações tardias, apesar de ser um material liberado pela Anvisa, registrado, mas que pode ser utilizado, porém, ele confere esses riscos que nós vamos falar daqui a pouco. Já o ácido hialurônico, como eu falei, é o material mais utilizado nessa região, ele possui características completamente diferentes do PMMA. Então, ele é uma substância que é facilmente absorvível, tanto naturalmente pelo corpo, ou também com produtos que podem ser colocados para retirar, para absorver mais rapidamente o ácido hialurônico. A fotécnica de aplicação, então, é mais simples, embora seja semelhante, a chance de formação de nódulos é muito menor, muito pequena, pode ser aplicado mais rapidamente, portanto, e é muito raro que existam complicações com esse material. Você já deve ter ouvido falar em alguns nomes como Urofio, Falofio, Urolarge, que são marcas comerciais patenteadas que utilizam o ácido hialurônico. Então, são nomes comerciais das técnicas, mas que utilizam todas o ácido hialurônico, até assim como a Uromax, que é uma marca que eu estou desenvolvendo e patenteando, para também ter uma forma de padronizar a forma que eu desenvolvi ao longo dos anos de aplicação desse material e poder disseminar isso ensinando a outros profissionais. Em geral, todas essas técnicas são extremamente seguras, muito eficientes quanto aos seus resultados. O que vai diferenciar realmente é a forma de aplicação, se utiliza agulha, se utiliza cânula, se ela é feita da maneira distal para proximal ou de proximal para distal. Enfim, existem características diferentes, mas todas utilizam o ácido hialurônico. E existem ácidos hialurônicos de diversas características diferentes. Cada profissional e cada técnica vai ter sua preferência pelo material, pelo tipo de ácido hialurônico e considera melhor para esse procedimento. E, por último, o Elance, a Policaprolactona, que possui também uma técnica de aplicação muito semelhante à do ácido hialurônico, porém ela também requer um pouco mais de experiência para a sua aplicação. Ela tem, esse material tem uma característica de maior probabilidade de formação de nódulos quando ela é aplicada em grandes quantidades, ou seja, existem alguns cuidados específicos e os profissionais que estão habilitados a utilizar ela tanto no rosto quanto no corpo e na região peniana, eles sabem a maneira correta de aplicação do Elancey para que não ocorra a formação de nódulos e você possa depositar ali o material da mesma maneira que é depositado o ácido hialurônico, porém com as características de mais longa duração e maior densidade, maior firmeza ali do produto que a Policaprolactona tem. Os resultados ali da Policaprolactona em relação ao ácido hialurônico vão ser diferentes com relação então à duração, que atinge de 2 a até 4 anos, tá sendo que no ácido hialurônico esses resultados costumam permanecer apenas por volta de 1 ano e meio. E também na consistência. Por ser um estimulador de colágeno, o Elancey tem uma consistência mais firme, tá, ou seja, ela acaba sendo uma consistência mais semelhante à do corpo cavernoso do pênis do que a do ácido hialurônico, que é um pouquinho mais mole, principalmente se for aplicado em grandes quantidades. Continuando então as diferenças entre esses 3 materiais que podem ser aplicados no engrossamento peniano. O PMMA, como a gente falou, ele é de duração permanente, ele não precisa ser reaplicado. Porém, uma coisa que é importante falar é que ao longo dos anos é muito comum que ocorram deslocamentos desse produto. Esse é um dos motivos pelo qual ele é, muitas vezes, contraindicado por essas sociedades médicas, porque a gente vê complicações tardias de deslocamento, de surgimento de deformidades, depois de anos do procedimento, e muitas vezes até de necessidade de tratamentos cirúrgicos para remover esse material, porque ele é permanente, não vai ser absorvível, e para ser corrigida a deformidade só com um tratamento serror. Já o astrolurônico, ele oferece uma solução temporária, que muitos pacientes acabam encarando como uma coisa ruim, durar apenas ao redor de 18 meses, porém ele é muito moldável, é muito fácil, tem essa flexibilidade de poder ser reaplicado em maiores quantidades, em menores quantidades, de ser corrigido qualquer deformidade com retoque, ser retirado alguma quantidade excessiva aplicando a enzima hialuronidase, que reabsorve parte desse produto. Ou seja, ele é dos três o produto mais fácil de ser trabalhado, e mais fácil também de atingir o resultado que o paciente tem em mente. Existe então uma necessidade de retoques frequentes por volta de um ano e meio, tem alguns pacientes que conseguem manter até um pouco mais, até dois anos, outros se absorvem mais rápido, mas a gente costuma recomendar que uma vez por ano você retorne, para a gente ver como é que está o resultado, o resultado, medir, ver se já houve uma perda de volume, e às vezes ir fazendo uma gradual reposição, uma manutenção, você acaba utilizando uma pequena quantidade para manter aquele mesmo volume que você conseguiu durante todo o ano, sem a necessidade de refazer o procedimento do início. E já com o Elance, como ele dura ali, como eu falei, em torno de dois até quatro anos, a necessidade de manutenções são menores, ele também permite que sejam feitos retoques para corrigir qualquer deformidade, ao longo do tempo vai ser absorvido completamente, mas caso seja necessário alguma retirada de alguma região ali onde foi aplicado, ela pode ser feita, mas ela é muito mais difícil do que com o ácido alurônico, ela pode requerer diversas sessões, mais aplicações de substâncias para remover o produto daquela região. Quanto ao custo, muitos pacientes acabam considerando, buscando o PMMA por considerar que um procedimento permanente vai acabar tendo um custo menor. Independente do custo da substância, o grande problema, como eu falei, são as complicações, e aí quando você coloca na conta o custo de um procedimento cirúrgico para remover o PMMA, que às vezes são procedimentos complexos, bastante extensos, acaba ficando muito mais caro do que o procedimento com os outros materiais. O ácido alurônico tem um custo mais baixo, dependendo do material, da origem, do produto, da marca, da densidade que é utilizada, esse custo varia bastante, mas as marcas que nós utilizamos com as densidades corretas para a região peniana ainda assim tem um custo muito menor do que de outros produtos. Já o Elancey, ele tem um custo inicial mais alto do que o ácido alurônico, porém, como ele tem uma duração muito mais longa, ao redor de 2 a 4 anos, se você diluir esse custo pelo tempo de duração, ele acaba ficando bastante semelhante ao que é gasto com o ácido alurônico. Quanto à segurança e a eficácia dos três produtos. O PMMA, como eu falei, ele é permitido, ele é regulamentado na Anvisa, porém, ele não é mais indicado pelas sociedades médicas por conta dessas complicações, principalmente complicações tardias, ao longo de muitos anos depois do procedimento. A eficácia, sim, era bastante eficaz, porém, essa eficácia costuma se perder com o tempo. Então, de maneira geral, a gente não considera que vale a pena arriscar o procedimento com o PMMA. Já o ácido alurônico é, com certeza, o mais seguro desses três materiais, até por ter uma substância presente no nosso corpo e de ser facilmente retirada. Quanto à eficácia, ele é muito eficaz no ganho de volume, porém, tem uma duração mais curta e uma densidade um pouco menor, um pouco menos firme. Então, em grandes quantidades, vai dar uma característica um pouquinho mais mole ao corpo do pênis do que seria natural. Já o Elan-C, ele está no meio termo entre os dois, ele é semi-permanente, ele tem uma segurança enorme, portanto, ele é aplicado no rosto, aplicado no corpo, é absorvível naturalmente ou com alguma aplicação de outros produtos, porém, ele é mais dificilmente absorvido, leva mais tempo, então, isso tem que ser levado em consideração. E quanto à eficácia, ele é tanto preenchedor como ácido alurônico, mas também tem uma duração mais longa por ser um estimulador de colágeno. Então, pode ser interessante para aqueles pacientes que procuram um procedimento que dure mais tempo, o máximo possível, mas não sendo permanente, e que tem uma consistência mais realista, mais parecida com a natural do corpo peniano. E quanto às complicações, elas são exatamente as mesmas do ácido alurônico, porém, se o paciente, se o médico que vai realizar, o profissional que vai realizar, tem experiência com a policaprolactona, ela não vai ter realmente nenhum risco maior de formação de nódulos ou deformidades, se a pessoa está acostumada a trabalhar com esse material. Agora que você assistiu esse vídeo, você tem todas as informações sobre os três principais produtos permanentes ou temporários, que podem ser utilizados para engrossamento do pênis. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários, deixe também a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, cuidem-se, e até o próximo vídeo.